Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na minha conta de AFK Ninja Ultimate, beleza? Que é a versão global aí do Araxa Adventure, só que não está na Play Store, né? Então, tô aqui. E galera, ainda tô fazendo recarga pra esse jogo, tá bom? Então, caso vocês queiram, tá? Outra coisa é, se vocês quiserem, essa conta pode ser de vocês, tá bom? Eu, infelizmente, tô precisando de dinheiro. E eu tô vendendo tanto essa conta aqui, quanto a minha outra conta, que é mais fraca que essa, né? Eu tô vendendo, então, caso alguém queira, manda mensagem lá pra mim no WhatsApp. Se vocês comprarem recarga também, vocês vão estar me ajudando. E outra coisa, quem se tornar membro no Natal vai concorrer a um prêmio muito legal, tá bom? Ainda tô preparando aí o prêmio. E é isso, se vocês puderem se tornar membro ou ajudar o canal de alguma forma, ficaria muito grato, beleza? Então, o que que eu vou ensinar dessa vez, galera? É sobre o... Cara, eu tinha gravado um vídeo ontem de Ninja e eu não postei. Realmente, olha. Ah, agora eu posto depois. É, é verdade, sobre o evento da Sakura. Tá. Então, é... Agora, o que que vocês fazem com isso aqui, beleza? É, existe uma função secreta aqui no jogo, tá? Que ajuda muito. Nossa, ajuda muito mesmo, tá? Muito mesmo. E muita gente não sabe sobre isso, tá bom? Então, se vocês querem saber, já deixa o like aí pra dar aquela fortalecida, beleza? É, cara, nós sabemos que conseguir experiência nesse jogo não é fácil, tá bom? Eu tô com 148 milhões ali e eu já tô gastando 4 milhões por nível, né? E isso aqui é no level 400 e pouco, né? Aí, aqui nos outros não é tanto assim, não. Mas, é bastante coisa, tá bom? Então, existe uma função que te ajuda em relação a isso, beleza? E é bem simples. Vocês vêm aqui, ó. No site, tá bom? Entra no site, tá? Não é tão difícil a pessoa conseguir entrar no site, tá? Pera, eu vou ensinar porque vai ter gente que não vai saber. Então, vamos lá. Vem aqui. Aí, fica Ninja Ultimate. Você entra, você chega aqui nessa tela aqui, exatamente aqui. Aí, vocês clicam no avatar aqui do Sassi. Eu vou até mudar esse avatar aqui. Vou colocar um mais brabo. Ô, cara de... Mano! Ô, cara de CU. Olha como parece. Boca de CU. Ai, meu Deus. Eu sou o famoso boca de CU. Então, tá. Vocês cliquem aqui no boca de CU. Aí, cliquem aqui em System Settings. E vai em Reading. Clicam em Reading. Aí, selecionam o navegador de vocês. Meu é o Chrome. Aí, vocês vão ser redirecionados para a conta aqui, tá bom? No meu caso, a minha aqui já está logada. Então, eu não precisei logar. Tá? Mas, vocês vão precisar logar vocês, né? Então, aqui, o que vocês fazem, tá? Vocês podem ver aqui em código de presente. E vocês veem aqui que ponto de carga eu tenho 180. Ah, o que significa isso? Significa que eu já tenho 180 pontos de carga. Ah, e como a gente consegue isso? É simples, galera. A cada 10 mil pontos em recarga, tá? Isso sem contar o bônus, você ganha o poncho de recarga. E aí, você pode trocar isso aqui, tá bom? E aqui, no próprio site, tem duas funções. A Merceria Ninja e o Compre Prata, tá bom? E aqui, né? Você pode ver aqui como que você pode comprar prata. Afinal, é o Compre Prata. Usando moeda do jogo, né? No caso, as recargas. E tem a Merceria Ninja, né? Que você pode comprar aqui também, ó. Coisas com recarga. Tipo, Joia da Reencarnação. Pedra do Despertar. Aí tem os cristais aqui, né? Mil cristais de água, mil cristais de fogo. Feitiço do Despertar, ó. Tá? Tudo isso aqui. Essence Ball. Ticket de Invocação Elemental. Olha aí. Cinquenta mil por cinco. Aí tem experiência, né? Aí tem o Rainbow Scroll. Né? Tem Joia da Caguia. E tem experiência. O jogador, né? Isso aqui é pra te aumentar o nível do jogador. E tá? Aí você fala, ah, só isso. Tá? Nada demais. Mas ainda não sei como usar os pontos. Então, você clica aqui nesses três traços. E vem aqui em Resgatar Recompensa. E aqui você entra em uma outra função que ele te dá. Ele... Como é que eu posso te dizer? Você compra coisas com os pontos. Olha aqui. Um milhão de prata custa dois pontos. Eu tenho 180. E eu posso comprar dez vezes por dia. Ou seja, eu posso conseguir dez milhões de prata aqui, gastando 20 pontos. A mesma coisa aqui, ó. Um milhão de experiência por dez pontos. Eu posso comprar cinco vezes. E aqui tem experiência. Né? Experiência de personagem. Tá? Pra que serve experiência de jogador? É pra aumentar o nível do jogador. Isso aqui, ó. Vamos ver. Carrega, carrega, carrega. Você aumenta o nível do personagem aqui. Eu tô 144. Então, se eu pegar, eu vou aumentar o nível. Entendeu? E além disso, tem os títulos, né? Guardião Ambu. Star Ninja. E Gladiador. Ah! O que isso influencia? Então, galera. Quando você coloca isso. Olha. Você vem aqui de novo. Clica aqui. E tem título. E aqui, ó. Você coloca aqui, ó. Ambu Guardian. Com isso, você ganha bônus. Olha aqui, ó. 500 de HP. E 100 de ataque. Entendeu? Aí, você procura os outros lá. Que eu não sei. Cadê? Iron Raking. Shinpetti. Skillet Master. Nindo King. Nindo Overlord. Nindo Warrior. Best Friend. Oh, my best friend. Union Power. Nindo Glory. Survival Ninja. Reunion Travel. Tem esses títulos aqui, tá? Porque eu não tenho os títulos daqui, ó. Gladiador. Ah! É Star Ninja. É Gladiador. Star Ninja. E Guardião Ambu. Mas tem sim. Eu vi Star Ninja em algum lugar. Star Ninja. Não, não tem. Acho que não vai aparecer aqui, né? Tá. Enfim. Ah, acho que é isso aqui, ó. Iron Rock. Será que é isso? Tá. Independente. Quando você compra isso aqui. Quando você compra isso aqui. Certo? Você ganha esses bônus. Por exemplo. Olha isso aqui, ó. Six Path Sage. Ele dá 3%. De HP e 3% de ataque. Isso é muita coisa. Tá? E tem outros lugares que você pode pegar isso de graça, tá bom? É... Se eu não me engano... Deixa eu ver. Se eu ainda lembro. Testo. Lindo Trials. Não é... Aqui, ó. Ninja The Legend. Tá vendo? Aqui, ó. Aí, tipo... Clico aqui. Ah, tem que estar no rank 50. Não tô no rank 50. Enfim. Aí você pode clicar aqui e você ganha o título. Tá? E vocês vão ver que isso... Dá uma influenciada no poder. Olha lá. 4, 3, 6, 5, 5. Eu vou comprar aqui... Um... Aqui. Queria ver... Comprar... Ai, tá aqui, ó. Olha. O nome é Ninja Man Hat. Será que tem esse aqui? Eu acho que é esse Top Ninja, né? Eu vou comprar esse. E ele dura 4 dias, tá bom? Então... Isso ajuda. Vamos lá. Comprar. Comprei. Ele vai chegar no meu e-mail. Chegou aqui. E agora eu venho aqui. 4, 3, 6, 5, 5. Título. Collect. Cadê ele? Aí ele fica no rank. Cadê? Meu rank. Nossa. Eu não tô nem no rank. Tenho que atacar. Ele fica em cima no rank, entendeu? Só que como eu não tô aparecendo direito, ele não vai ficar. 19, 19, 19. Ah, não dá pra ver. Mas ele fica no rank pros outros verem. Entendeu? Aí você procura aqui. E... O que tá ativado. Ou é? Sério que esse não tá ativado? Ah, mano. Só em casa. Só em casa. Vou comprar esse guardião. Um pouquinho. Só... Só pra ver. Chegou aqui. Agora... Eu não tinha pegado, bicho. Ah, mano. Era top ninja mesmo. Meu Deus. Eu não tinha pegado. Caraca. Eu sou muito burro. Tá aqui. Agora eu tenho, ó. Top ninja. Nossa. Eu sou muito burro. E esse é o título que tu ganha. Olha aí. O tanto de poder que aumentou. E esse é o título que tu ganha se tu fosse top 1 da arena. Mas aí com isso tu não precisa. Caraca. Eu sou muito burro. Enfim. Agora eu tenho o título. Que vai aparecer no... Pro pessoal. É. Porque não tá aparecendo. Deveria aparecer pra mim também. Mas aparece pro pessoal. Aqui, ó. Top ninja. Tá vendo? Eu sou o top ninja. Então é isso, galera. Essa função aí secreta. Vai ajudar bastante. Beleza? Então é isso. Tchau.